M.K. não para Eu achei linda essa sessão aí de colocações que a Marcela leu Porque normalmente eu vejo isso com mulher, né? Como é? Você é dono de casa? É esposa? Irmã? Como se os homens também não tivessem uma lista de atribuições Eu acredito que o processo católico relacionado a esse respeito A essa veneração à figura de Maria Que eu até certo ponto corroboro Eu tenho uma admiração muito grande por Maria Acho que se pudesse voltar no passado e ser uma mulher Me perguntasse quem você quer ser Maria, né? Mas de alguma maneira isso tocou na nossa cultura Na supervalorização da mulher em detrimento da posição do homem na família Na religião, na sociedade, no cuidado, né? Sempre parece que a mulher tem aquela figura de amor, de guerreira, de cuidadora E o homem não Quando na verdade, no próprio exemplo do ministério de Jesus Pais foram até Jesus Procurar socorro para seus filhos Então é muito desafiador para o homem nos nossos dias Como também é para a mulher Cumprir todo o seu papel Mas o homem que procura seguir o exemplo de Cristo Que tem Cristo como seu modelo de homem perfeito E eu acredito que conseguirá cumprir com o louvor a missão Já está fazendo um sucesso incrível Estou muito feliz por isso O nome do livro é Eu Não Sou Aitofel Uma história de perdão De lealdade Deslealdade Uma história que vai ajudar pessoas que estão num processo aí De busca, de cura para as suas emoções Olá, amados Que manhã linda Tivemos hoje aqui na Rádio 93 Um debate incrível Esclarecedor e cheio da presença de Deus E eu estou passando para lembrar você do meu e-book Audiobook Eu Não Sou Aitofel Que já está disponível em todas as plataformas digitais Já temos retorno de gente dizendo que está sendo muito abençoado Só está faltando você É isso Eu Não Sou Aitofel E-book e Audiobook MK Não para Até mais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti